Hoje eu sou um homem desprezado Por causa daquela ingrata que por outro me deixou Se eu vivo assim é porque nela acreditei E todo meu amor lhe dei por um desprezo sem igual Mulher igual aquela que eu tirei do cabaré Lhe dei um lar e meu amor pensando em ser feliz com ela Mas geralmente o vício sempre mata o corpo Eu cego, apaixonado e louco acreditei em ti mulher Bem feito foi pra mim aprender a lição E ter me apaixonado sem consultar seu coração Perfeito foi pra mim aprender a lição E ter me apaixonado sem consultar seu coração Mulher igual aquela que eu tirei do cabaré Lhe dei um lar e meu amor pensando em ser feliz com ela Mas geralmente o vício sempre mata o corpo Eu cego, apaixonado e louco acreditei em ti mulher Bem feito foi pra mim aprender a lição E ter me apaixonado sem consultar seu coração Bem feito foi pra mim aprender a lição E ter me apaixonado sem consultar seu coração Bem feito foi pra mim aprender a lição E ter me apaixonado sem consultar seu coração